Ah, essa música eu vou chorar Nossa! Ai, que linda! A escuridão o teu olhar me iluminava E minha estrela que era o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com o teu corpo abrigo A minha adorada viajei tantos espaços Pra você caber assim no meu abraço Te amo Te amo